Figurou um ex-namorado no seu sonho? No card deste vídeo eu tenho uma playlist de sonhos com ex. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar. Uma internauta que se separou do seu namorado há aproximadamente 60 dias compartilhou conosco o seguinte comentário. Boa noite Elias, venho compartilhar o meu sonho de hoje à tarde. Sonhei que a mãe do Manuel, a sogra, ex-sogra, pegava minha mão e colocava em cima da mão do Manuel. E nós saímos do lugar e assinamos um documento. Bom, a matriarca ali representa autoridade, representa ajuda externa. E o fato de assinar um documento representa ali que o futuro precisa ser visto mais de perto e com mais seriedade e com mais conselheiros. Porque todo projeto que tem muitos conselheiros terá bom êxito. É o que fala provérbios na Bíblia. E na falta de bons conselheiros o projeto pode fracassar. Quando você assina ali no sonho, representa exatamente isso. Cuide a nariz de perto, o peso das suas decisões. Quando você tem um problema emocional, financeiro, afetivo, na parte desperta da sua vida, pode não estar nada certo. Mas dentro da parte subconsciente da subconsciente, é preciso que todos os ajustes sejam perfeitos. Porque se não for assim, com o tempo você começa a adoecer. E o subconsciente começa a utilizar outro poder que ele tem para ferrar a pessoa, para atrapalhar a própria pessoa. Então, nesse sonho aqui, onde houve uma congruência, houve uma conversão de algo que era negativo para positivo, houve uma confluência com a ajuda de um poder, de uma autoridade externa. Isso é o que importa. É que o subconsciente, ele está programado para a resolução das coisas. Daí a pessoa tem boa saúde, ela tem bom desempenho no trabalho, ela tem segurança emocional. Porque, sem isso, a pessoa, ela fracassa literalmente. Não trabalha direito, não come direito, ela não tem segurança emocional. E não ter segurança emocional já atrai coisas negativas. Porque a pessoa emite sentimentos de fragilidade. E o cosmos responde os sentimentos e as emoções que você cultiva. E se você tem segurança emocional, o cosmos manda mais segurança emocional ainda para você. Então, o futuro, ele segue incerto, mas positivo. Isso é o que importa. Aguarde boa saúde, aguarde bom desempenho no trabalho e aguarde também o fortalecimento do seu astral. Porque o seu subconsciente está trabalhando de uma forma perfeita. Na vida desperta, você talvez não consiga a reconciliação, a assinatura de compromisso que você sonha como pessoa que quer ser casada, que quer ter alguém ali para poder contar como pessoa de confiança. Porque o sonho também reflete os seus desejos. Mas o que importa é que o seu subconsciente conseguiu produzir sentimentos e imagens daquilo que seria o ideal. Então, independente de reconciliação com o seu ex, o seu futuro será generoso e agradável. O subconsciente não é fiel quanto a identidade das pessoas que aloca em nossos sonhos. Quando você vê a matriarca ajudando, botando a mão de um sobre o outro ali, pode representar uma outra sogra, por exemplo, ou ex-sogra, uma outra ex-sogra. E quando você visualiza o seu ex, Antônio, quando você vê que está entrando em acordo com ele e assinando, pode representar que você vai entrar em acordo com outra pessoa, que vai trazer sentimentos e emoções tais como as que esse Antônio que ficou para trás há 60 dias, trouxe na sua vida. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo do meu trabalho prospecta o bem para todos, o amor cristão. Quando você não tem mecanismos e ferramentas ideais para trabalhar a parte subconsciente, ela não monta o filmezinho correto. Para trazer para a sua vida desperta, segurança emocional, saúde, prosperidade. Porque lá no filmezinho do subconsciente ele precisa ter tudo positivado lá, como se realizado fosse. É de lá que vem para a vida desperta. É um sonho positivo. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que você, vocês são sim, os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho, eu faço sempre com muito amor, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. E aí Vamos lá.